Fala galera, começando mais um vídeo pro canal, espero que vocês gostem Bom, começando aqui a continuação do vídeo anterior É, como vocês viram no vídeo anterior aí, teve aquele acidentezinho, mano Pra quem tá chegando agora, não tá entendendo, mano Bati num carro, volta no vídeo anterior aí que vocês vai ver, ó Quebrou esse bagulhinho aqui, tá ligado? Segura o maricoto, tem que trocar O do carro do cara não fez nada, graças a Deus, né mano Porque isso é louco, fio Bati logo num táxi, não é espio, mano Se você tá interessado em ver o que aconteceu, volta no vídeo anterior Vai lá, mano, dá uma olhada, porque o bagulho Foi até isso, mano Eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei bravo, tá ligado? Mas depois, como? Depois, tá ligado, mano A gente não vai deixar essa energia atrapalhar nosso dia, né mano Graças a Deus a motinha tá como suave, mano Entendeu meu lado, eu entendi o lado dele Do lado do carro dele não aconteceu nada Só na minha bobizinha que o bagulho Estourou a mangueirinha ali Mas vocês vão ver lá no vídeo anterior E é isso, hoje tô indo ali fazer entrega Nos adaptador, que nem eu falei no vídeo anterior Que eu comecei no intuitivo de mostrar Eu indo entregar essa peça Só que teve outro no corrido E agora tô fazendo a continuação É o adaptadorzinho, mano Que eu vendo pra você colocar Essa suspensão de CG na sua móvel, tá ligado? Por que, mano? O que valoriza ela? Você não vai precisar Soldar o seu quadro, tá ligado? Então, mano, se você não solda Você consegue um dia tirar E vender o seu quadro Como se fosse original, tá ligado? E fora que a suspensão de moto É muito mais macia Dá mais estabilidade E, mano, você é louco Não quebra rápido que nem de bike, mano Se fosse a pancada que eu dei ali Tá ligado? No carro ali Se fosse com o amortecidor de bike Você é louco O bagulho ia ser qual, filho? Se fosse com o amortecidor de bike Você é louco, filho Tinha entortado, era tudo Mano, uma pá de pessoa que eu conheço, mano Bate qualquer batidinha Aquele amortecidor em torta, tá ligado? E de moto não, mano De moto aguenta pancada Porque, mano, é pra moto, tá ligado? O bagulho é como? É pra aguentar cacete Então, tá ligado O bagulho é pra aguentar cacete, mano Então, não tem como E é isso, rapaziada Mano, espero que vocês estão gostando Desses últimos vídeos que estão saindo no canal Deixa o seu like, tá ligado? Quero falar pra vocês Ô, zica Sai pra lá, viu? Por que tomar banho? Olá, Rayleigh Mano, minha mãe vai ficar preocupada Quando vê esse vídeo O anterior, no caso Mas, mãe É... Acontece, tá ligado? Graças a Deus, eu tô bem Tô suave Tô firmão Não me machuquei A mobilete tá inteira É marcha Siquei É aquele bagulho, né, mano? Se você não anda Você não cai Se você não cai Você não aprende Não adianta se sentir Que tá o piloto É, pelo menos Se você dera certo Mas você dera certo de cima Não vou negar, vai Então, mano Eu tô bem, graças a Deus É bem material E aquele bagulho Que eu tava falando Mano, se você não anda Você não vai aprender, velho E se você não aprende, velho Você nunca vai andar Tá ligado? Não, mano O bagulho é louco Tem que andar mesmo Tem que aprender mesmo Não tem que sair pra loja Tem que botar as caras Tem que ter medo não Que o mundão é grande E a gente ainda vai conquistar ele todinho Entendeu? Mas vai como? Vai pra vários lugares Você vai ver O pai vai pra vários países Esquece ainda O pai vai dar vários rolê O bagulho é ser louco Eu só olho muito, mano Em um dia, tá ligado? Tem um motão assim, ó Pã De Hornet aqui, ó 160 Você não Imagina o pai Pai, esse lado aqui De Hornet Isso é louco, pai Isso é louco O pai sonha, mano O pai é sonhador O bagulho eu falo Nunca deixe de sonhar Mas também nunca deixe De correr atrás Se você correr atrás Se você faz por onde Se você ajuda a sua família Se você tá ligado Se você é certo pelo certo Vai chegar a sua hora, pai Vai chegar Caramba Ó, eu falo Já falei em outros vídeos Mano, várias vezes Já sonhei, tá ligado? Na mobizinha Hoje eu tenho a mobizinha, cara Eu trilho São Paulo, louco Cê é louco Mano, é trilha É paulista É tudo Meu tossiro Cortei o áudio aí pra vocês Que eu tô tossindo Mas enfim Mano, o bagulho é trilhar, tá ligado? Mano, só vive Quem vive, tá ligado? Tá ligado, mano Então não vai marcha, filho Por cacete, papai Não tem essa não Tem tempo ruim pra mim não O bagulho é louco Posso estar de bobe De corolla De jetta, de uno Vou trilhar tudo, mano Se ele tiver com vontade de ir Que eu puder ir Eu vou estar indo E o bagulho é louco O fim é triste Cetezão na pastora aqui Você acha que eu ligo? Não ligo nada, cara Eu tô, mano Eu tô trampando, filho Entendeu? Mano, é... Vai dar consciência dos caras Tá ligado? Muita gente fala Ah, mas se os caras pararam Eu já tô uns papo de 30km longe de casa Sem mouse Porque o endereço que eu vou fazer a entrega É 50km da minha casa Então, falta 8 Tô mais de 40km já E a marcha, filho Tem, tem essas damas Mas Tomara que pode ficar bom, mano Porque eu acho que entra muito vento Tá ligado? Pra vocês Coloquei até alguma espuma Pra ver se melhorava mais Sei não, mano O bagulho vai ser juntar o dinheiro E... Tá ligado? Tô meio gripado, rapaziada É tanto que eu postei lá no Insta Provavelmente esse vídeo que vocês vão estar vendo Já vai ter passado um mês Porque eu adianto bastante vídeo, rapaziada Então Mano Adianto bastante vídeo Mas enfim Eu tava gripado Falei lá no Insta Fiquei até um tempo sem aparecer E hoje eu tô indo fazer essa entrega Tô meio grog ainda Tá ligado? Em questão de... Melhora, tá ligado? Eu não tô 100% ainda Mas Tá ligado? Fazer essa entrega, né? Porque a pessoa comprou, mano O bagulho é louco Quem tiver interesse em comprar Eu vou deixar aqui na descrição O meu Instagram Você me manda mensagem lá Que geralmente tem algumas peças disponíveis Por quê? Mano, eu faço sob encomenda Praticamente, tá ligado? É... A pessoa pede Eu mando o torneiro fazer E entrego pra ela É... Conforme Ela pediu, tá ligado? Mas Sempre no modelo Igual a minha, tá ligado? Eu não consigo fazer outros modelos Pra outros gargalos, tá ligado? Mas Mas serve, mano Muita gente agora Tá tendo Desse daqui E tá ligado, mano? É pro green pay, pai Você pega Comprar aquela caixa de direção De espera Da... Da 160 A 125, 150 Que serve E marcha Tá ligado? Eita E olha onde eu estou Sei lá Parece rodovia, né, mano? Parece rodovia Tá falando que aqui é a 70 Então tá Aguenta o 70 Tem que tirar a mão um pouquinho Ai, ai Vamos trilhar no São Paulo Ai, nossa Eu ia fazer aquela famosa Piada aí Minha rodinha Mas Putz Buracão nervoso, mano A polícia ali, ó Mano Eu quero saber de nada, filho Minha rodinha 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 Se pá, peguei o caminho errado Metei logo um gatinho aqui Um miau miau que ninguém tá vendo É na próxima, cara, é chato, hein? Só me mandou tigre, bala nos patifes Meu fuzil de grife tá guardando na esquerda Tá dando risada Fizendo tudo aquilo que o futuro prometeu O breque tá tomando Nossa, na frente da polícia Não tem medo da morte não, né? Fazer o que? Ah, tá amarelo dá pra mim, mano Aqui já não dá pra mim mais não Falta o quê? O 4km? Pertinho já Ah, rapaziada, tá piscando, hein? Deixa eu ver quantos minutos Tem que entrar por baixo Eu vou suave aqui, mano Porque a gente tá perto da entrada E a gente dá uma touchada Ah, não, tá aqui Tem aqui que eu acho que dá pra dar uma touchada Gira, vai Gira, vai Dá pra dar uma touchada Aquela trilhada de respeito Eu já vim pra esses lados de cá Só que eu não tinha câmera pra gravar na época Aí ou eu usava o GPS ou gravava Então eu falei o que? Vou logo fazer o que? Usar o GPS Agora eu veci só de quebradilha Abre meia viseira Nossa, esse manete aqui Foi triste Tô sentindo ela manquinha, mano Sei lá, mano Tô sentindo ela manquinha Apesar que, mano, eu falo pra vocês Eu sou o maior acostumado Com o bagulho forte, tá ligado? Tipo aí, vamos supor Pega o bagulho, pá Falo, nossa, perdeu a graça Aí eu quero pegar um bagulho mais forte Entendeu? E daqui já é forte, tá ligado, mano? Mas, poxa Um pouco mais forte não mata, né? Quer dizer, mata, mata Eita, logo dois back Do cara do enquadro, né? Eita, logo dois back do cara do enquadro, né? Tamo chegando, rapaziada Me interesse é logo ali, ó Tá falando Imagina fazer uns pião aqui, mano Que ia ser de chave Como o complexo tá rindo Tá na paz de Deus Tá na paz de Deus Suave, mano Você que pediu o nome da Miriam? Pois Deixa eu pegar uma caneta aqui pra você assinar Os adaptador, né? É Espera não, parceiro Muito obrigado, hein? Obrigado, hein?